O que você quer? Conversei com o Cláudio ontem à noite. E daí? Ele falou que você vai tirar a criança. O que ele tem que falar com você sobre a minha vida? Aliás, o que vocês dois tem a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Não tira, Gracinha. Eu te peço. E divide-se. É um assassinato. Qual é? O filho não pode nascer de qualquer jeito, mas só se tem chance de ser feliz. E você sabe quem pode ser feliz ou não? Eu sei quem tem muito ou pouca chance. Meu filho, se nascer, tem pouquíssima. Porque já está rejeitado pela família e pelo próprio pai. Não, é verdade. O Cláudio jamais rejeitaria uma criança que ele fez. Não rejeita, mas também não aceita, Edwish. Essa criança já está uma adiçoada. Como é que pode ser feliz? E depois, por causa dela, eu vou para a rua da Amargura carregando pai e mãe. Como é que eu posso viver assim? Nem casa mais eu tenho para morar. Eu te ofereço a minha casa. Eu? Morar na sua casa? Até o bebê nascer. E quando ele nascer, se você não quiser criar, eu fico com ele. Eu não estou acreditando. Eu crio ele para você. Mas, por que você faria isso? Porque eu não quero que você mate uma criança. Vai contra as leis da igreja? De Deus? Mas... Eu não posso permitir que você faça isso. O que é que está acontecendo, hein? O que é que você está com essa cara? Eu só tenho problema, Santana. Quando eu quero resolver um, arrumo o outro. Eu... Eu estou indo me encontrar com o Theo. Eu vou abrir o jogo com ele. Você está a falar tudo o mesmo? Tudo. E agora o César me pede para esperar. Para pensar melhor. Eu acho que ele não sabe o que ele quer. Só pode ser isso. Bom, se ele não sabe o que quer e você sabe, como é que fica? Fica que eu vou fazer a minha parte. Eu já enganei. E já menti demais. E eu sei que... Que com o Theo eu não volto mais. Acabou. Eu tenho certeza. É para valer. Então eu... Eu vou contar tudo. Vou zerar tudo. Vou começar tudo outra vez. Isso é o que todo mundo quer. Recomeçar. Espero. Desejo mesmo que seja com César. Eu não vou morrer por causa disso. Bora. Coragem. É, minha amiga. Será que o procedimento não seria diferente, Laura? O que você acha? Eu acho que você deve contar a hora. Essa aqui, lá. César, ele está com algum paciente grave no momento? Que eu saiba, não. O namorado, muitas vezes, é a última a saber. Eu tenho certeza disso. É, porque hoje ele passou a manhã toda, digamos, pensativo, né? É, mas pensar faz bem. Eu diria triste. Você acha, Laura? É, um Dom Juan sempre acaba amargurado. Né? Com licença. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso falar com você Precisamos conversar Conversa de duas mulheres, né? Que agora você já tá mocinha Entende melhor as coisas Você não quer sentar comigo lá na sala? Eu trouxe aquele bolo que você gosta Podemos fazer juntas Uma calda quente de chocolate Que ele vai ficar mais gostoso ainda Você quer? Você não quer olhar pra mim? Você tá zangada porque eu não fui da escola, né? Mas é que não deu mesmo, não deu? Por isso que eu pedi pra Natália Hein? Senão eu ia Olha, eu tenho uma ideia A Natália falou que você Que você não almoçou, né? Que você saiu muito zangada da escola, não foi? Então vamos até a avenida E vamos comer um pedaço de pizza Só nas duas Hein? Um, dois, quantos pedaços de pizza você quiser O que você acha? Ela vai morrer? O que você tá falando? Eu sei que ela vai morrer Eu sei Eu sei Eu quero ver a mãe Para com isso Para com isso Vem cá Vem cá Vem cá Vamos começar Bate Não, não Minha mãe Eu quero minha mãe Não Minha mãe Minha mãe Minha mãe Não vou falar com você Eu quero minha mãe É isso Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Não 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 Eu quero minha mãe Eu amo minha mãe Me ajuda, Isa Gente, o que é que é isso? Você tá maluca? Para com isso! Para com isso! Para com isso, menina! Tira minha mãe! 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 Tem que chamar a escola inteira, Clarinha! 18 anos é a idade que tem que ser comemorada com todo mundo! Idade da Liberdade! Bom, então da sua escola é toda a sua turma, os professores e os funcionários, é isso? É. E a Lorena? Claro, gente, a Lorena. Tem a Vidinha e o Diogo também. É, a Helena também. É, a Helena. Bom, vai depender de como acabar essa história de hoje, né? Se o marido dela morrer... Ih, sai pra lá, Urugu, meu Deus. Ah, gente, qual é? O sujeito tá com uma bala na cabeça, vai querer o quê? Ele sai dando você no rock? Tá bom, vamos voltar aqui pra nossa lista então, tá? Bom, essa lista tá ficando enorme, né? Rodrigo, mas a casa é grande. E da sua família, Clarinha? Você é aniversariante? Ninguém. Quer dizer, talvez o meu irmão. É que minha mãe já tá fazendo uma festa pra mim com os meus parentes, com os amigos dela, do meu pai. Eu até topei, mas essa aqui só vai ser minha festa, entendeu? Essa aqui vai valer mesmo. Poxa, mas será que você não tem umas priminhas gostosas a fim de conhecer um garotão cheio de amor pra Daz? Ô, pai, umas priminhas sempre tem, irmã. Com ofensa de homem eu tô fora. Ai, pode deixar, Don Juan do Leblô. Mulher é que não vai faltar. Pô, mas mulher mesmo, né, gente? Mulher disponível, né, gente? De preferência nobres, saradas, disposta a atividades sexuais radicais com carinho. Ai, Carlinhos, você não pensa em outra coisa, garoto? É o que eu penso, Marcinha, eu penso em muita coisa. Eu penso em tanta coisa, se eu te falar tudo o que eu penso, você vai casar por mim, né? Ah, ô, mas escuta, vai ter gatinho também nessa festa ou vocês só vão convidar rapazes que gostam de rapazes e moças que gostam de moças, hein? Para com isso, Paulinha. É, Marcinha, o Carlinhos não quer mulher de verdade? Então, eu também quero rapazes de verdade. Quero festa hétero. Cala a boca, Paulinha, você nem vai ser convidada. Não faço a menor questão, tá? Pera aí. Ô, Paulinha, vem aqui comigo. Ô, gente, continua aí a lista que eu já volto. Vai lá, Rodrigo, pega ela de jeito, faz essa caridade para ela, hein, brother? Bom. Rodrigo, você está me machucando. O que é, vai? Vai me bater agora? Ai, meu sonho de consumo. Dar umas boas bofetadas nessa tua cara. Sabe o que eu acho que você vai gostar? Olha aqui, eu topei que você ficasse dentro da minha casa numa boa. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui dentro da minha casa, eu não quero que você agrida e nem fale mal. Da Clara e da Rafaela. Ai, quer dizer que é da... Xiu, cala a boca. E ouve. Eu vou repetir. Eu não quero ouvir dentro da minha casa. Você falando mal, nem na presença e nem na ausência. Da Clara e da Rafaela. Foi claro. Como água. Qual é o seu problema? Você nunca se apaixonou? A inveja dos outros? Hein? Qual é o seu problema, Paulinha? O problema não é meu, meu amor. O problema é delas. Eu tô muito feliz com a minha opção sexual, se você quer saber. Vocês aqui, pra serem moderninhos, antenados, aceitam essas duas. Mas aposto que no fundo, no fundo também não há prova. Duvido que se você tivesse um filho e uma filha gay ia gostar. Duvido. Não me compara com você, não. Tá? Eu não vou nem perder meu tempo discutindo esse assunto com você, porque você é preconceituosa. E eu odeio preconceito. Eu não tô pedindo um favor a você. Eu tô dizendo que eu não quero mais que você maltrate, agrida ou faça qualquer piadinha preconceituosa sobre a Rafaela e a Clara. Você tá dentro da minha casa. Eu ponho você pra fora, entendeu? Ouviu o que eu disse? Ouvi. Me solta. Sabe que... Te olhando de perto, assim... Você até quer uma garota bonita. Interessante. Pena que não vale pra nada. Olha aqui, que não vale... Pode ir embora. Já acabei. Vem cá, você acha que eu convido o Bruno? Por que se eu convidar o Bruno? Se eu convidar o Bruno, eu tenho que convidar a Patrícia também, porque eles moram juntos, né? Rapaz, pelo jeito que a Paulinha voltou, o Rodrigo mandou muito bem. Deu uma rapidinha com ela, não foi, companheiro? Pois é. Bom, acabaram nossos cinco minutos de paz, né? Gente, sabe o que eu tô lembrando agora? O Fred também vai fazer 18 anos. Quem sabe a gente não comemora duas datas numa festa só? Ótima ideia, Marcia. O que você acha, Clarinha? Claro, gente. Eu acho ótimo. Só tem que perguntar pra ele, né? Pra ver o que ele acha. Aí deixa que eu falo com ele. Falo com um jeitinho, assim, quem sabe, né? Pô, mas fala pra ele trazer mulher, Marcia. A gente tem que lembrar que o mais importante da festa é o setor feminino da parada. O aniversário é só pra juntar a mulherada, gente. Tá bom. Gente, mas tá que tá esse homem? Eu sou um. Quem é que tu quer? Fala pra mim. Fala. Todas. Fala. 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 Não vai poder demorar, precisa ser rapidinho, tá? E eu não quero que você fique nervosa, impressionada. A mamãe tá com os aparelhos, sabe? Ela tá dormindo, ela não vai poder falar com você. Mas ela tá bem. Assim mesmo que fica com as pessoas que sofrem acidente. Assim. Ela promete pra mim que você não vai ficar nervosa, senhora. não vai ficar impressionada. Não vai ficar impressionada. Não vai ficar impressionada. Não vai ficar impressionada. Eu quero ver minha mãe, viu? Quero ver que o homem morreu. A sua mãe tá bem, meu amor. Só pode entrar uma pessoa de cada vez, mas como ela é uma criança, a senhora pode entrar junto. Mas tem que ser eu? Não pode ser você? Eu pensei que a senhora quisesse, né? Ela tá acordada? Pode falar? Não, não pode. Então, vou entrar pra aqui. Alete. Ah, ah, ah! Amém. Salete, ela não vai poder conversar com você agora, porque ela tá morrendo. Mas ela tá bem, ela vai ficar boa, viu? Ela foi operada, então ela tem que descansar. Pra poder se recuperar direitinho e cuidar de você. Ela não vai morrer, né? Não, meu amor, não vai. Quando é, ela vai acordar. Olha, eu vou tentar te explicar. Dê um remedinho pra ela, pra ela descansar, pra ela dormir. Mais tarde, ela vai acordar. Aí, assim que ela poder falar direitinho, eu trago você aqui outra vez. Pra você conversar com ela. Também assim? Não posso ficar aqui com ela, dormir aqui. Não, meu amor, não pode. Mas deixa eu ficar quietinha. Eu sei, meu amor, mas não pode. Depois, sua mãe não ia gostar de ver você passando a noite dentro do hospital, entende? Salete, a gente vai ter que sair agora. Vem, meu amor, vem. Vem, meu amor. Amém. Agora vai ficar mais difícil resolver essa história com o Marcos, né? A cabeça da Helena deve estar a mil. Ai, espero que ele me dê uma trégua também. Ai, queria tanto que o Marcos se envolvesse com alguém, sabe? Que ele se apaixonasse, me tirasse da cabeça dele. E que mulher vai se envolver com um homem igual aquele? Ué, e vem escrito na testa dele o que ele é, Ivone. O Marcos tem seu encanto, tem seu charme, ele sabe seduzir uma mulher. Ai, sinceramente, eu queria que ele se apaixonasse, que ele vivesse um novo amor. Coitada dessa mulher. Quem sabe não pudesse ser diferente, quem sabe ele até pudesse mudar. Você tem muita ilusão, né? Aquele ali não tem jeito. Pra ele só tem duas saídas. A cadeia ou um paletor de madeira. Ai, que horror, Ivone. É o interfone, vai ver quem é. É o Fred. Tá lá embaixo. Quer subir. Já falei pra ele ficar afastado? Que coisa! O que que eu faço? Deixa ele subir, né? Você tá facilitando, Raquel. Vou impedir o menino de vir aqui? Já falei, já pedi, já conselhei. Agora eu não posso botar ele daqui pra fora, Ivone. Você tá arrumando mais sá, não é pra se coçar? Deixa que eu atento. Oi, Raquel. Oi, Fred. Entra. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Já te pedi tantas vezes, né, Fred? Hoje mesmo, na piscina, eu falei pra você não vir aqui. Pra você não passar nem na porta da minha casa até eu resolver esse problema com o Marcos. Hoje eu sei. Mas é que me bateu uma saudade. Que saudade, Fred? Tivemos juntos, nadamos juntos. Olha, lá na escola, tudo bem, lá é mais fácil. Você pode estar, eu também posso estar, mas... Hoje, por exemplo, eu nem sabia que eu ia encontrar você. Agora aqui em casa, Fred. Bom, eu tava jantando. Você já jantou? Não. Quer me acompanhar? É uma comidinha light. Salada, frango grelhado. Tudo bem. Pega um prato pra ele, Ivone, por favor. Senta. Pega um prato pra ele, Ivone, por favor. Eu vou terminar de amar a cozinha. Obrigada, Ivone. Sabe que todas as vezes que eu penso em você, você tá assim, de cabelo molhado? É? É. Deve ser porque eu vivo entrando e saindo da piscina, né? Gosto de aspargos? Não me olha assim, Fred. Não gosta? Não é isso, né? Minha vontade é de passar o dia todo do teu lado. Olhando você. Protegendo você. Cuidando de você. Fred. Eu gosto de você, Raquel. Fred, eu já... Eu já disse isso tantas vezes. Quando é que tu vai parar de fingir que não entende o que eu digo? Eu não paro de pensar em você. Você não sai da minha cabeça, Raquel. Hoje, quando você saiu lá da escola, eu voltei pra casa andando pensando em você. Você sabe o que eu tô sentindo. É claro que eu sei o que você tá sentindo, Fred. Mas é que eu acho... Fred, você é muito jovem. Você não devia... Olha, há tantas meninas da sua idade... Mas é de você que eu gosto, Raquel. Mas eu não posso me envolver com você, Fred. Eu não posso nem suceder confirmar o que o Marcos tá me acusando. De que eu tenho um caso com você. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Não interessa, Marcos. Esquece esse Marcos. Tô falando de mim. De você. De nós dois. Não dá, Fred. Não dá. Não dá pra esquecer o que nós. Não dá pra fingir que isso não tem consequências. Meu Deus, eu não sou mais uma menina, uma adolescente que não mede os seus atos. Fred, eu sou uma mulher. E você é um menino. Eu sou um homem, Raquel. Você é uma mulher. É isso que interessa. Você tem que deixar de ser luxenta, menino. Parar com essa frescura com comida. Fiz o macarrão tão gostoso. Você nem provou. Tô com vontade, vó. Obrigada. Mas tem que comer. Ou você quer ficar doente, igual sua mãe. Em cima de uma cama de hospital. Aposto que é aquelazinha. Você quer ver? Ah, trouxe uma coisa que você adora, Solete. Tchá, 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 tchá. Em pardão de galinha. Tá quietinho. Já jantou? Não. É, comida ela não quis, não. Agora, porcaria, aposto que vai comer. Deixa aí, viu? Depois eu como. Hum, depois, Solete. Já tá tarde. Já era pra você ter jantado há muito tempo, né? Um copo de leite, pelo menos. Com chocolate. Hum. Até bom. Eu vou fazer pra você. Pera aí. Vocês vivem fazendo tudo quanto é gosto dessa menina. Por isso que ela tá assim. Ai, ai, ai. Agora eu vi. O prédio inteiro resolveu bater na minha porta. O saco. Boa noite. Boa noite. E você, Solete? Como é que você está, meu amor? Tá boa. Eu acho que você tá com um pouquinho de febre. Você tá sentindo alguma dor? Febre? Ah, não acredito. E da galinha ela tava boazinha. É pouca coisa, dona Inês. É uma febrícula, como chamamos. Essa menina é fraca demais. Eu tenho a impressão que qualquer hora ela vai partir pelo meio aí, ó. Com um soco. E oi, Natália. Oi, Vilma. Próximo. Copo de leite pra essa menina, que ela não quis comer nada. Ah, não pode. Tem que se alimentar. Você não sabe que saco vazio não para em pé? Então, se você não quiser comer comida, você tem que comer uma fruta ou tomar um copo de leite. Ó, ó. Ouviu sua médica? Tô. Agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Bebe. Ó. Tá bom? Passa com febre? Pouca coisa. Vou passar meu café. Tava querendo levar a Salete pra ficar comigo por esses dias, sabe? Pra tirar ela daqui de perto dessa vó. Mas como é que eu posso com aquele monstro que eu tenho em casa? Se a dona Inês concordasse, ela podia ficar em casa. Eu tenho uma empregada excelente que cuida muito bem das crianças. E pra mim não seria problema nenhum. Eu estive lá no hospital pra ver a Fernanda. Ai, Viola. O diagnóstico dela não é nada, pô. Eu sei. Eu falei com a Luciana, filha do Theo, que é médica. Meu Deus do céu. Se acontecer alguma coisa com a Fernanda, o que vai ser dessa menina, hein? O Theo também entre a vida e a morte. E essa história do anjo? Que aparecia dizendo que a mãe... Que a mãe ia morrer. Você lembra disso? Ai, não vamos pensar nisso agora, por favor. Será que a dona Inês deixa a Salete lá pra casa? Dona Inês, eu estava aqui pensando. O que a senhora acha da Salete dormir lá em casa essa noite? Talvez nos próximos dias, até essa situação toda passar. Lá em casa tem os meus filhos, eles são mais ou menos na mesma idade. Não, não, não. Muito obrigada, muito obrigada, viu? Agradeço muito a sua gentileza. Mas, querendo ou não, eu sou a avó dela. Ela é minha neta. E é aqui que ela vai ficar, comigo, dentro de casa. Se eu precisar de alguma coisa, pode deixar. Eu chamo a senhora, tá bom? Mas, por enquanto, eu sou a responsável por ela. E ela vai ficar aqui, comigo.